Olá pessoal, uma excelente tarde para todos nós. Oi pessoal, boa tarde. A greve dos caminhoneiros e os reflexos aqui no Espírito Santo. Já falta combustível em vários municípios do estado. O desabastecimento provoca ainda escassez de alimentos. Pastora Juliana Salles acredita na inocência do marido. O pastor Jorge Alves, revelado pela polícia, um homem frio, que estuprou o filho enteado e colocou fogo nas crianças ainda vivas. O TN traz o perfil de Jorge Alves. O cabeleireiro que saiu de São Paulo, veio para o Espírito Santo e se tornou pastor. Um cemitério onde até o coveiro foi assaltado. E quem chega para visitar túmulos de parentes, descobre que os restos mortais sumiram. Mais segurança para mulheres vítimas de homens agressores. Teve mudança na lei Maria da Penha. Marcele Altoé explica no Conexão Justiça. O TN traz ainda ofertas de emprego. Fique ligado, nós voltamos bem rapidinho. Até já! Música Olá pessoal, já estamos de volta quinta-feira, 24 de maio. Muito obrigado pela audiência aqui na TV Tribuna, no SBT. E o seu carro, está com gasolina? Olha, ainda bem, porque o TN começa falando da greve dos caminhoneiros e os reflexos aqui no Espírito Santo. Pois é, já falta combustível em vários municípios do estado e amanhã foi de caos e prejuízo na SEASA. A insatisfação tem nome e sobrenome. O preço elevado dos combustíveis. Porque é um absurdo. Nós pagamos pelos roubos do presidente, dos deputados, dos senadores, dos vereadores, dos prefeitos. Isso é um absurdo. Nós estamos lutando pelo direito nosso e dos produtores, dos caminhoneiros. Agora, segunda-feira, sim. Quando viermos a sacar o produtor, aí será uma briga da população, dos produtores contra o governo do estado. O quarto dia de paralisação dos caminhoneiros teve como reflexo o fechamento dos portões da SEASA em Cariacica. Os produtores rurais não entram e não saem. Ou seja, os alimentos até chegam, mas não passam pelo portão. A gente mexe, mexe, pulo de um lado, pulo de outro, mas não tem jeito. Só que o problema é que a gente ganha 100 reais, 50 o caminhão não come e vai embora. Aí como é que pagas conta no outro dia? Aí vai investir na roça, faz tudo barato. Os acessos à SEASA foram fechados no início da noite de ontem. E para não sair no prejuízo, muitos produtores rurais estão aqui, do lado de fora, comercializando a mercadoria. Para ver se o prejuízo não sai de total, pelo menos vender um pouquinho para amenizar o prejuízo, para a verdade. Reunimos aí, fiquemos aqui, quem entrou para dentro não sai. Perderam, os mercados estão perdendo também lá dentro, não conseguem. Nós estamos aqui vendendo aqui, chega um, chega outro. E vamos descarregando o carro devagar, por causa da mercadoria, senão estamos perdendo ela. Em um dos portões laterais, foi armada até uma churrasqueira. Vamos fechar tudo também, ninguém entra, ninguém sai. Os produtores também estão do nosso lado aqui, nós estamos junto com eles e vamos fechar tudo. Tudo, aqui ninguém entra, ninguém sai com mercadoria. E todos estão com nós. Enquanto não abaixar o preço do combustível, não vai ter como, a gente sai daqui, não vou rair o pé. Nesta manhã não foi só na SEASA que teve o problema. O protesto dos caminhoneiros afeta diretamente a todos. E no quarto dia de paralisação dos caminhoneiros, a imagem que se tem, ó, é essa. Fila de veículos para abastecer. Tem até um rapaz do posto aqui, ó, organizando essa fila. Puxando a fila aqui, tá feio o negócio. Agora, tem combustível aí? Pra quanto tempo? Pai, não sei. Mas a procura tá acabando. Tá acabando. Muitos que enfrentam a fila aproveitam pra encher o tanque. Eu vim de Jardim Cambori agora, passei dois postos, tava cinco reais. Cinco reais já chegou? Cinco reais já chegou. Eu vim de Jardim Cambori pra cá, porque é que tá 4,27. O preço tá mantendo o preço. É, pessoal, já falta combustível em vários postos do interior e das rodovias capixabas também. E aqui na Grande Vitória, a fila, como vimos na reportagem do Felipe, é grande em locais onde ainda tem um pouquinho de gasolina. O Felipe Chicarino fala ao vivo de um posto onde os motoristas enfrentam fila com medo de ficar sem abastecimento. E os problemas parecem estar apenas começando. Não é isso, Felipe? Boa tarde. Olá, Ingrid Torino. Boa tarde pra vocês. Boa tarde a todos. Coragem, coragem. Quarto dia de paralisação dos caminhoneiros, né? E o resultado é esse aqui, ó. Tá vendo que a gente tá num posto de combustíveis? E aqui tá meio vazio. Os carros estão vindo. Só que neste posto aqui na Avenida Vitória não tem mais gasolina. Inclusive, coincidência ou não, o nosso carro de reportagem foi um dos últimos a abastecer aqui neste posto. Vou conversar com o Nélio, que tá aqui do meu lado, que ele é o proprietário aqui do posto. Nélio, primeiramente, boa tarde. Acabou o milho, acabou o pipoca, acabou o combustível. É, de fato, Felipe. Acabou sim. Esse daí é um retrato, né? Do descaso do governo brasileiro com o povo de um modo geral. Esse movimento começou nas estradas e perpassou, chegou a todos os estados. E agora, estamos aqui dentro da capital pagando esse preço injusto de nós brasileiros pra com toda essa situação que foi colocada, infelizmente. Agora, não tem nem como ter uma expectativa de abastecimento, né? Porque os caminhões não estão trafegando. Olha, infelizmente vai faltar não só gasolina, vai faltar algumas coisas a mais. Acho que vai faltar remédio, vai faltar um monte de insumo, né? É componente industrial. Enfim, eu acho que afeta todo o segmento brasileiro, em todas as partes, que é lamentável, né? Nélio, muito obrigado pelas informações. E o Nélio tem razão quando ele fala dessa falta, porque, por exemplo, Em cidades aqui do estado, como Iconha e Anchieta, esses municípios, as prefeituras, suspenderam a coleta de lixo por conta da falta de combustível. Hoje, com a quinta-feira, são 15 pontos de bloqueio ao longo da BR-101, ou seja, bloqueios estes promovidos pelos caminhoneiros. O desabastecimento, então, de alimento e de combustível acaba atingindo toda a grande vitória. Todo o estado, todo o país, né? Porque em todas as estradas brasileiras nós temos a questão da paralisação dos caminhoneiros. E tem imposto aqui na região metropolitana, que ainda tem gasolina, que está vendendo a gasolina por R$ 5,00. É mole? O pessoal ainda é prejudicado porque acaba pagando um preço alto, a lei da oferta e da procura, né? Então, os postos do interior e também nas estradas, que cortam o Espírito Santo, já não tem mais combustível. E essa falta de combustível pode prejudicar também o serviço público de transporte, por exemplo. Gasolina, combustível, melhor dizendo, para os transcolitos trafegarem, só tem até domingo. Então, depois de domingo, pode ser que falte ônibus porque não tem gasolina. E outros serviços, né, gente? Por exemplo, porque uma coisa é um efeito dominó, uma coisa vai chamando a outra. Por exemplo, cadê a gasolina para as viaturas da polícia? Gasolina para ambulância, gasolina do transporte aéreo, ou seja, os aviões também, a aviação também estão sendo prejudicados. A gente vai trabalhar, por exemplo, esse posto é onde nós abastecemos e não tem gasolina. Olha lá, o pessoal está revoltado. O pessoal está revoltado. Deixa eu perguntar, cadê? Ficou sem combustível, né? Acabou! Afundaram o Brasil! O pessoal está na boca, obrigado, viu? Cadê a roxinha, cidioca! O pessoal está bravo. Falta combustível. Então, a gente volta com mais informações ao longo da... A mulher está brava ali, falou até um palavrão ali. Desculpa, gente, não foi culpa minha. Ela está brava ali, está brava. Talvez ela fique sem gasolina. Está brava, está falando ali. Pessoal, mais informações, então, ao longo do nosso jornal sobre essa situação do desabastecimento de combustível aqui no Espírito Santo, que acaba provocando, então, um efeito dominó em várias questões. Principalmente, né? No dia a dia. E não tem combustível, não tem como rodar viatura, não tem como rodar ambulância. Os caminhões, como nós vimos na reportagem, estão sendo impedidos de entrarem na CEAS. Então, pode ser que para os próximos dias, se isso continuar, também pode ser que falte alimentos... Faltem alimentos perecíveis. Então, uma situação muito complicada. E, Ingrid Torino, hoje, como é meu aniversário, será que seria pedir demais um reajuste? da gasolina, só que para baixo, caiu o preço? Seria pedir demais? Seria pedir demais? Fala mais. Ele estava falando ali ainda? É complicado. A gente brinca, mas... Ele está falando? É sério. E o governo brasileiro precisa dar uma resposta... Uma resposta eficiente para que essa situação possa ser resolvida o mais rápido possível. Ingrid Torino, eu volto com vocês. Acabou o combustível. Felipe, claro que não é pedir demais, não. Então, olha, esse movimento agora dos caminhoneiros vai fazer mais do que vem para a rua. Aquele movimento de vem para a rua, as pessoas reclamando dos desmandos dos governos, da política brasileira. Esse dos caminhoneiros vai doer na cara. Eles conseguem parar o país realmente. E demorou, né? Demorou, né? O povo brasileiro é um povo realmente pacato. Porque, na verdade, é uma sequência de aumento que ninguém está aguentando. Eu sou a favor desse movimento, com certeza, não para prejudicar nós brasileiros, mas sim para ter uma mudança que seja que a gente sinta. Hoje, os postos parecem que o governo abaixou o preço 0,01%. Isso não dá em nada. Isso não vai para a bomba de combustível. É ali que tem que ter um preço menor. Pois é. Concorda? E baixar para 15 dias também. Em 15 dias o preço do diesel também não vai se refletir no dia a dia. Acaba com a CID, acaba com algum imposto embutido dentro do combustível. Não dá, não dá. Pois é, aproveitar aí para dar os parabéns para o Felipe, pelo vivo e também pelo aniversário dele, né? Tomara que ele consiga algum presente de aniversário, porque ele pediu, na verdade, ele até pediu para o dia de hoje muito, que é abaixar o preço do combustível, mas vai ter até o final do dia. A gente tem uma boa notícia, né, Torino? Verdade. E olha só, chegou uma informação para a gente que o Procon de Vitória vai notificar os postos. A gente viu aí, ele falou que tem postos já vendendo gasolina. A R$ 5,00. Então, esses postos que estão extrapolando no preço, né, que ainda tem o combustível, eles vão ser notificados. Muitos retém o combustível, fecha dizendo que não tem mais. Aí, mais tarde, eles abrem com um preço absurdamente mais alto, a lei da oferta e procura, né? Mas isso é crime. Você não pode fazer isso e não aceite também. Procon está de olho nessas pessoas. Agora, o Felipe ganhou um presente, sim. Ganhou uma telespectadora indignada que até xingou, mas nós não ouvimos, não. Fiquei sabendo que xingou o que você falou. Não, mas xingou a situação. Xingou a situação, não ele. É óbvio. Olha, pessoal, mudando de assunto, o dia seguinte é o caso que chocou os capixabas pela crueldade. Muito ruim. O pastor que estuprou, agrediu e queimou os irmãos ainda vivos tem o apoio da mãe dos meninos. Em entrevista ao portal Tribuna Online, Juliana Salles confirmou que acredita na inocência do marido. Mesmo depois do trabalho exaustivo que trouxe à tona provas de uma perícia minuciosa, a pastora não se convenceu. Mas para a polícia, não há dúvida. Jorge Alves mentiu e foi capaz de cometer um dos crimes mais brutais da história capixaba. Jorge Val Alves morava em São Paulo, cidade onde trabalhava como cabeleireiro. Ele, bastante atuante no mercado, chegou a fazer cursos no exterior. A mudança para Linhares, no norte do Espírito Santo, foi há quatro anos. Jorge, como é conhecido, chegou a atuar no mercado de beleza na região, mas logo trocou a profissão pela pregação. Você é o portador da glória de Deus. Junto à esposa, Juliana Salles, era líder da Igreja Batista Vida e Paz, onde ministrava cultos no templo do bairro Interlagos. Pastor Jorge era adorado pelos fiéis. Muitos falavam que ele era um verdadeiro pai. Até a revelação da polícia, acreditavam na sua inocência. As suspeitas sobre Jorge Val começaram logo que a polícia identificou que ele havia alterado a cena do crime. No dia 28 de junho, ele foi preso por atrapalhar as investigações. Em depoimento, o Jorge Val afirmou ter tentado salvar as crianças, que o incêndio teria começado no ar-condicionado. E em nenhum momento afirmou ter cometido um crime. Mas as provas testemunhais e técnicas obtidas pela equipe de investigação apontaram os detalhes dessa tragédia. Estuprados, espancados e queimados ainda vivos. Cauã Salles, de 6 anos, e Joaquim Alves, de 3, foram vítimas do pastor. A polícia afirma com base em mais de 20 perícias realizadas na casa, no veículo, nos corpos, além das perícias audiovisuais. Um conjunto de análises executadas por mais de 25 peritos. A partir dos laudos produzidos, diante das provas colhidas, a verdadeira versão veio à tona. Dado o instante da madrugada, ele abusou sexualmente de ambas as vítimas. E isso, conforme as perícias demonstram, ocorreram por intermédio de coito análogo. Feito isso, e diante dessa conduta, ele as agrediu, empregou violência contra ambas, deixando-as desacordadas, porém ainda vivas. Levou elas desacordadas até o quarto, onde elas dormiam, desacordadas, e utilizando-se de um agente acelerador até o fogo, em ambas ainda vivas. A Associação dos Peritos do Espírito Santo explica como é o trabalho da perícia diante de casos como esse. O perito de local de crime realiza as primeiras análises, tem o primeiro contato com o local. Vai coletar vestígios, vai fazer o mapeamento de todo o cenário do crime, e então vai ser encaminhado para laboratórios fazer os exames complementares nesses vestígios que ali foram encontrados. Foi quando então utilizou-se material reagente, no caso Bluestar, e que foi então detectado sangue, sangue coletado, levado para o laboratório de DNA, onde comprovou-se ser, nos casos, sangue humano. Inclusive foi identificado de quem era o sangue, de uma das crianças. Georgeval está sendo indiciado por duplo homicídio triplamente qualificado e duplo estupro de vulnerável. Mas por que, mesmo sem a confissão de Georgeval, é possível garantir o indiciamento pelos crimes? Este advogado criminalista explica como as provas coletadas e analisadas pela perícia chegam à justiça. Existem 24 perícias feitas na própria casa, onde foram encontrados sangues, e feitas nos corpos das crianças, do Cauã e do Joaquim. Que chegou à conclusão de que não houve curto-circuito, não houve nenhum problema na instalação elétrica, não houve nenhum problema no ar-condicionado, não houve nenhum problema na babá eletrônica. Então, o incêndio foi realmente provocado e feito pelo próprio Jorge Alves. Não tem como contestar. Quais os próximos passos judiciais em relação a essa história? De fato, quanto tempo de prisão Georgeval deve cumprir? Há quem já disse que ele não vai cumprir os 30 porque existe uma progressão de regime. Quem é condenado a 30 anos, logicamente, vai cumprir 13 anos, que são dois quintos da pena, pela lei de execuções penais. Mas, neste caso, não. Neste caso, ele está condenado na pena máxima. Ele pode e deve ser condenado na pena máxima a 60 anos pelo homicídio, porque tem três qualificadoras, e também há 60 anos pelo estupro de vulnerável, porque foi encontrado o espermatozódeo no ânus das crianças, e está provado que ele espancou. Neste caso, também do estupro de vulnerável, ele vai ser condenado também a 60 anos e dará 120. Então, ele vai cumprir e poderia cumprir até mais de 30. Deveria, mas a lei não permite. Pode dar uma pena para ele de 300 anos, mas ele, com 30 anos, sai da cadeia. Ainda tem os adultos, dependendo da forma com que ele se porte lá dentro. Se for uma pessoa boazinha, vai sair no dia das crianças, dia dos pais, dia das mães. São as nossas leis, né? Ah, isso tem que mudar. É bom destacar aqui o empenho dos envolvidos no esclarecimento desse caso, viu? 25 peritos criminais, além de delegados e bombeiros, trabalharam intensamente ao longo de 30 dias para juntar as provas que evidenciaram a culpa do pastor. É claro que ninguém queria acreditar que Jorge Alves fosse capaz de um crime tão cruel violentar e matar o enteado e o próprio filho. Por isso, a necessidade de uma investigação, como falei, tão minuciosa. Foram feitas 20 perícias, simulações de computador, testemunhas foram ouvidas, câmeras de monitoramento analisadas. Tudo feito para que não houvesse dúvidas. Hoje tentamos falar com os advogados do pastor, mas eles não atenderam nem retornaram nossas ligações. Uma das advogadas deixou a defesa de Jorge Alves depois de sofrer ameaças. No lugar dela, assumiu a advogada Milena Freire. Milena confirmou que a pastora Juliana Salles realmente acredita na inocência do marido e está bastante abalada com as acusações. Lembrando que a polícia descartou a participação de Juliana nos crimes. Apesar de não ter curso superior, Jorge Alves está preso numa cela individual por questões de segurança. Olha só, cada coisa que acontece, um cemitério abandonado. Covas abertas, mato para todo lado e até árvore nascendo dentro dos túmulos. Uma total falta de respeito. E quem se arrisca a visitar entes queridos no cemitério de Alvorada, em Vila Velha, ainda teme a insegurança. Por incrível que pareça, até o coveiro já foi assaltado. O cenário é de destruição. Túmulos quebrados, lixo, água parada e mato. Muito mato. Essa é a realidade do cemitério do Bosque, no bairro Alvorada, em Vila Velha. De acordo com os moradores da região, a situação de descaso no local não é de hoje. Até andar por aqui é uma tarefa difícil. Se for enterrar alguém aqui, você não consegue passar. Você não consegue. Você tem que passar por cima do túmulo. Quer dizer, tem uma falta de respeito com a população. O abandono por aqui é tão grande que a maioria das covas ficam assim, ó, completamente abertas. E aí acontece essa situação aqui, ó, que você está vendo. Já tem árvore crescendo dentro dos túmulos. Não consegue passar aqui para você visitar o seu ente querido, o túmulo. Isso quando você acha, quando você não acha, você vai para casa. É o caso da dona Maria Aparecida. Ela conta que além da dificuldade para encontrar os túmulos, em uma das visitas ao cemitério, ela descobriu que os restos mortais da mãe dela, que havia sido enterrada no local, não estavam mais ali. Quando eu consegui encontrar a sepultura, já tinha outra pessoa enterrada nela. Aí eu entrei com um processo administrativo na época, né, aí foi tudo resolvido. Mas esses dias, agora eu vim aqui também e não consegui encontrar, porque é muito mato. Tem mato demais aqui. Os moradores também contam que durante a noite, a região do cemitério não tem nenhuma iluminação. Com a escuridão, os assaltos têm acontecido constantemente no local. A última vítima foi o próprio coveiro do cemitério. O coveiro aqui, como tem pá, tem maquita, tem botijão aqui, eles não conseguem guardar mais aqui. A semana passada, por exemplo, segundo o relato de um coveiro, assaltaram a casa dele e roubaram tudo. A situação de descaso é visível, mas além disso, o que incomoda é a falta de respeito com as pessoas que estão enterradas ali. Tanto pra mim, quanto a pessoa que perdeu um filho, que enterrou um filho ali, ter que tirar aquela pessoa dali, entendeu? É um sofrimento duplo, né? Porque dói muito uma mãe ter que sepultar um filho e depois ter que tirar pra levar pra outro lugar. Isso é muito constrangedor. Gostaria de pedir ao prefeito que, já que nós pagamos os nossos impostos em dia, que ele colocasse o serviço em dia também dos órgãos competentes, né? Que viesse até aqui olhar esse local aqui, onde os nossos antes queridos estão interseputados. Porque se eu vier aqui amanhã pra sepultar alguém, eu não posso. Que recado bem dado, né? Olha, dona Maria, a prefeitura disse que hoje, dois servidores já trabalham no cemitério fazendo a limpeza. E na próxima segunda, uma força-tarefa vai reforçar os trabalhos. Em relação à retirada dos restos mortais, a prefeitura afirmou que só faz isso depois de três anos. E os acomoda no próprio jazigo. Imagine só, Ingrid, telespectadores. Algumas autoridades não têm olhado por nós em vida. Imagine depois de morto. Falta de respeito. Olha, voltando a falar do pastor Jorge Alves. Amanhã, ele pode ficar frente a frente com a mulher, a pastora Juliana Salles. O casal foi convocado pela CPI de maus tratos pra prestar esclarecimentos em audiência pública. A CPI, promovida pelo Senado Federal, começou hoje e vai ouvir outros suspeitos de cometer crimes contra crianças e adolescentes. 20 casos de crimes contra crianças e adolescentes no Espírito Santo serão alvos da CPI dos maus tratos. Os acusados estarão frente a frente com senadores, delegados e membros do Ministério Público. O objetivo da CPI é propor mudanças no tratamento de crimes contra crianças e adolescentes. Crimes emblemáticos, uma CPI, ela não pode encerrar sem propor. Propor ou construir uma legislação pra evitar esse tipo de crime. E esses crimes, os que nós trouxeram, são crimes emblemáticos. Que você tem como propor. E esse é o outro poder da CPI. É propor uma legislação, por exemplo, o pedófilo hoje é preso. Essa operação, por exemplo, que foi feita há 15 dias atrás, que envolveu 2.600 policiais. Eles só foram presos porque a operação só aconteceu por causa da mudança do 2.40 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A expectativa é que a CPI escute ainda hoje Ademir Lúcio Ferreira, acusado de matar a menina Tainá em novembro do ano passado. Amanhã é a vez do pastor Jorge Alves. Ele é acusado de matar os irmãos Cauã e Joaquim no mês passado. O interrogatório dele será presidido pelo senador Magno Malta. E é uma grande expectativa de que ele fale, de que ele exponha algum motivo, as razões. E, sobretudo, vamos aguardar que ele venha confessar os fatos. Porque nós já temos uma prova material mais do que suficiente pra condenação. Porque tá provado que ele é autor dos fatos, que ele abusou das crianças. Então nós vamos aguardar que ele venha confessar esse crime. Olha, pessoal, a CPI acontece no Ministério Público hoje e amanhã. E é aberta ao público. Em cada idade, há problemas que podem comprometer a visão. Pesquisas apontam, por exemplo, que a miopia vai afetar 50% da população brasileira nos próximos anos. O Fala Doutor faz o alerta para a prevenção. E também sobre o uso de lentes de contato. Contato. Tá aqui, ó. Cerca de 4 milhões de brasileiros têm algum problema de visão ligado aos erros de refração. Os casos são mais comuns em crianças e adolescentes, mas necessitam de acompanhamento durante toda a vida. A gente consegue definir algumas doenças mais prevalentes em cada faixa etária, não obrigatoriamente, né? Então, por exemplo, na criança, na infância, a gente pode ter ambliopia, que é o não desenvolvimento da visão, o estrabismo, que é o olhoviso, né? Que pode desenvolver também uma cegueira. Quando a pessoa chega mais na adolescência, a gente consegue ter uma identificação com as ametropias, os erros de refração, que é a miopia e o astigmatismo. Depois dos 40 anos, a gente consegue apresentar uma prevalência maior nos pacientes com a presbiopia, que às vezes está cansada, aquela dificuldade de chegar para perto. E um pouquinho mais avançada a idade, a gente tem uma prevalência maior da presença da catarata, do glaucoma, que são doenças também que podem levar a cegueira. Então, acho que em todas essas faixas etárias, a gente tem que ficar muito atento a qualquer sintoma, qualquer sinal, que a visão fique prejudicada e procurar um médico oftalmologista. A miopia, por exemplo, é o tipo de anomalia ocular mais comum. Em 2050, alguns dados que a gente estuda, alguns trabalhos científicos mostram que 50% da população vão ser miopes. O exemplo básico da miopia é que o olho é mais alongado, o olho é maior, o cumprimento axial do olho é maior e a luz não chega na área principal da visão, que é a macro. Isso dá um borramento visual, um embaçamento visual. Só que a gente tem alternativas para corrigir esse erro refracional mais comum. O primeiro deles seria óculos, o segundo lente de contato e o terceiro cirurgia. O Júlio descobriu que é miope há mais ou menos 10 anos. Antes disso, até os estudos estavam ficando prejudicados. Na escola, eu sentia muita dificuldade para poder enxergar o quadro de longe, de onde eu estava sentado. Isso me incomodava, me incomodava até mesmo ver televisão em casa, ver desenho, que antigamente eu era criança. Eu sentia muita dor de cabeça justamente por forçar a vista e não conseguir enxergar. A recomendação médica é que as visitas ao consultório de um oftalmo sejam feitas pelo menos uma vez por ano. Para os miopes, isso evita que a visão fique turva, embaçada, como nesta imagem que você está vendo agora. E até para quem tem dificuldade para ver de perto, isso pode tornar os dias um pouco mais nítidos. O Júlio, por exemplo, tem se dividido entre duas opções. Mantém o bom e velho óculos dentro de casa, mas quando vai sair, prefere usar as lentes de contato. Na hora de sair para alguns lugares, até mesmo a academia, porque atrapalha muito o uso do óculos, foram literalmente essas coisas que me incentivaram mesmo a usar a lente de contato. Lente de contato não é todo mundo que pode usar. Algumas pessoas podem usar a lente de contato, outras não. Intolerante a lente de contato, olho seco, alergia, acabam sendo prejudicados e o óculos se faz necessário nessas ocasiões. A gente tem que ficar muito atento ao uso e o manuseio da lente de contato, porque ela pode trazer alguns malefícios à saúde ocular, como úlcera de córnea, que é uma lesão trágica na córnea, que o paciente pode até perder a visão. A notícia boa é que até 80% das doenças tem prevenção e tratamento, evitando, inclusive, a cegueira total do paciente. Pessoal, o melhor remédio para todas as doenças é mesmo a prevenção. Uma mudança na lei Maria da Penha promete trazer mais segurança para mulheres vítimas de violência doméstica. Agora, o agressor que tem medida protetiva para ficar afastado e mesmo assim se aproxima, pode ir preso na hora. Marcele Altoé explica no Conexão Justiça. Esse monte de boletins de ocorrência e medidas protetivas não impediram que essa cena acontecesse. Primeira facada, eu achei que eu ia morrer, porque o sangue espirrou nele. Aí ele foi e me segurou. Quanto mais ele me furava, mais eu falava, Deus me protege. E ele gritava, fala que você me ama. O crime aconteceu em agosto de 2015. A vendedora levou cinco facadas do ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento. A justiça já tinha dado uma ordem para que o homem não se aproximasse dela. Mas Rafael invadiu a casa da vendedora, a esfaqueou várias vezes e ainda zombou da medida protetiva. Ele começou a enfiar aquela medida na minha garganta, então machucava. E ele falava o que nessa hora? Gritava, aqui o que eu faço com a sua medidinha? Grita, grita. Olha o que eu faço com a sua medidinha. Cadê? Chama lá o policial, chama a delegada. Cadê as mulheres que se unem para pegar a gente? É, mas agora esse tipo de deboche pode gerar a prisão do agressor. É que no início de abril foi sancionada uma lei que define como crime o descumprimento da medida protetiva de urgência. Na prática funciona assim, ó. Se uma pessoa é impedida de chegar perto de alguém e mesmo assim se aproxima, a vítima liga para a polícia e o agressor pode pegar de três meses a dois anos de prisão. Só seria crime antes desse tipo penal, quando ele chegasse, xingasse ela, batesse nela, ameaçasse ela. Agora não, mesmo que ele chegue silencioso, porque ele chega silencioso muitas vezes, por estratégia, para depois atacar com essa lei. Nesse caso, a gente passa a verificar uma maior consolidação da proteção imediata à mulher, que é o fundamento da lei Maria da Penha. Agora, se o homem se aproximar e também agredir a mulher, ele vai responder pelo descumprimento da medida protetiva e pelo crime que praticou. A pena será maior. Uma outra coisa importante também, bom lembrar, a questão de prestação de fiança. Logo que a polícia militar chega e leva esse cidadão que descumpriu a medida para a delegacia. Nesse caso, é vedado, é proibido ao delegado. Somente o juiz de direito analisará se a pessoa presa pode sair em liberdade sob fiança. Depois de tudo o que passou, Teia teve síndrome do pânico, tentou o suicídio três vezes. Acreditava que não teria mais paz. A mudança na lei lhe deu forças para lutar contra a violência doméstica. A mulher se sente mais protegida com certeza, então eu acho que tem que denunciar sim. A lei está mudando, isso é só o começo. Eu comemorei mesmo quando essa lei saiu, foi assim, um api, me deu até mais vontade de lutar por outras mulheres. Antes eu tinha vergonha, hoje não. Hoje eu tenho orgulho de falar disso e nós não devemos ter vergonha, nós somos mulheres. Quem tem que ter vergonha da gente são eles. Porque quem bateu, quem agrediu, foi eles ou foi a gente. Para que ter vergonha? Teia, exemplo de coragem. Um grande abraço para você, viu? E é isso, não tenha medo. Denuncie quem não respeita a medida protetiva. O agressor pode ser preso na hora. É, a justiça está sendo feita a passos lentos, mas está sendo feita. Tem que mudar também a pena. A pena tem que ser muito maior, tá? Agora, você também precisa saber mais sobre seus direitos? Mande uma mensagem para a gente, anote aí. Conexão Justiça, tn.gmail.com, lá no final, tá? Ou na página profissional da Marcele no Facebook. É Marcele Autoé, oficial, tudo junto. Ali, facinho assim e sem acento. Vamos ao trabalho, pessoal. Há vagas para supervisor de laboratório, analista de importação, assistente de marketing, auxiliar contábil, representante comercial, assistente fiscal e chefe de cozinha. Cadastro no site rhopen.com.br. Hoje, dia da liberdade de impostos. Comercientes estão vendendo roupas, acessórios e alimentos com preços, olha, bem mais em conta. Pois é, Torino. Produtos mais baratos porque estão livres da carga de impostos que deveria ser embutida na mercadoria. A repórter Tainá Lopes tem os detalhes. Estou aqui com o Gustavo Oliveira, ele que é o presidente da CDL Jovem Vitória. Vai explicar para a gente melhor como que funciona esse dia sem imposto. Coisa boa, né, Gustavo? Uma coisa boa, mas que reflete algo muito triste que o empresário vive no dia a dia. O DLI, que é o dia de liberdade de impostos, Tainá, é um dia em que diversos CDL jovens do Brasil inteiro se reúnem em prol dessa causa, para conscientizar a população da alta carga tributária que está inserida dentro do contexto dele do dia a dia. Então, a intenção do DLI é levar à população essa informação de que produtos que têm 50% de imposto dentro dele vai esse valor todo destinado para o governo, né. Então, assim, a ideia é conscientizar essa população de que a gente precisa melhorar essa tributação, de que a gente tem que simplificar essa carga tributária para que o lojista trabalhe bem, para que as pessoas não sofram tanto para consumir no país e para que, no final, todo mundo tenha uma vida mais digna. A gente está numa loja onde é possível demonstrar essa questão que o Gustavo falou. Olha só, por exemplo, essa mochila aqui de R$ 69,90, sem imposto, ela vai para R$ 34,90, 50%, né. Aí tem um sapato aqui também, R$ 259,00 vai para R$ 170,00, 33% de desconto. Hoje nós estamos com dois shoppings na Grande Vitória, um total de 50 lojas que entraram no projeto. É só digitar lá CDL Jovem Vitória, lá tem a relação de todas as empresas, todas as lojas, todos os itens que estão sendo comercializados. Muito obrigada, Gustavo. Obrigado. Tainá Lopes, para o Tribuna Notícias, primeira edição. Essa redução um dia vai ser diária, eu tenho fé. Então, quem deseja aproveitar os produtos sem impostos, vai lá no Facebook, tá? CDL Jovem Vitória, para ver a lista de lojas que aderiram a essa bela campanha. Vamos juntos conferir o que é destaque no Jornal da Tribuna desta quinta-feira, dia 24 de maio. Aqui na foto principal, o pastor estuprou, espancou e colocou fogo nas crianças vivas. Greve de caminhoneiros ameaça deixar Grande Vitória sem ônibus. Flamengo decide ir fora de casa na Libertadores. Não podemos garantir que o pó preto vai acabar, diz gerente da Vale. E ainda é manchete no Jornal da Tribuna desta quinta-feira. No AT2, shows internacionais em Santa Tereza. Leitores fazem a festa com 500 reais em compras. E no caderno especial sobre rodas, mais potentes e de cara nova. Vamos para o intervalo e no retorno do TN tem novas ofertas de emprego. Que maravilha, tem para idoso? Torino, você está com um problema com idoso. Tem para a menor aprendiz. Eu acho melhor você embarcar no menor aprendiz. Você está com a menor aprendiz. É melhor, né? Nós voltamos bem rapidinho, com certeza, com a alegria de sempre. Esperamos você agora, meio-dia e 37. Até já. Já estamos de volta com chances de emprego para advogado, analista contábil, assistente administrativo, atendente de suporte, encarregado de departamento pessoal e recepcionista. Cadastro no site psicostore.com.br. Boa sorte. Quero mandar um abraço especial aqui, aniversário do professor de inglês, Paulo da Escola Ceciliano Abel de Almeida, ali em Tararé, do turno da noite, inclusive. Está vendo? Por isso que eu preciso de vaga de idoso. Vovô Torino está precisando de óculos, pelo menos, né? Parabéns da aluna Sueli Soares dos Santos, tá? E também um abraço especial para a Luzinete da Vitória, uma telespectadora que nos segue em todos os lugares. Obrigada, obrigada. Pois é, vem aí, Marcélia, tu é com Ronda Geral hoje, ela conversa com o secretário de Segurança Pública, o coronel Nilton Rodrigues. Isso aí. Beijo, amiga. Tchau. Tchau. Tchau.